Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Estamos mais um dia aqui no rio Mutuca Hoje sem o japonês Kabashima Deve ser por isso que deu sorte, né Marcelão? Fizemos uma boa pescaria Vocês vão ver aí na sequência bons peixes Estourou na hélice, rebojou em hélice Foi muito bonito hoje, foi um dia bem batalhado, mas com bastante peixe bom O rio tá na caixa, tá secando bastante Então quem tá vindo esses dias aqui vai com certeza acertar uma boa pescaria Beleza? Assista o vídeo aí Se inscreva se você não é inscrito E logo mais a gente conversa, valeu? Valeu Marcelão, obrigado Esse aqui é o Guinho Marcelo, quem vier aqui pro Mutuca Fala com esse cara, que esse cara conhece demais esse rio aqui E me botou na cara do gol várias vezes Valeu Marcelo, brigadão, tudo de bom pra você aí Próxima temporada eu tô aí Valeu! Valeu Eu tô E aí Bистa sol, intro E aí caralho velho é peixe bom caralho não para de tomar linha velho por que que tava solto isso aqui caralho velho vai se aguentar que eu vou puxar eu vou segurar ele aqui e é grande mano esse é teu troféu vai que ele é grande que isso é um peixe bom caralho Marcelo nossa senhora que isso Marcelão pelo amor de Deus primeiro arremesso no ponto Marcelão mano tava solta a carretilha não sei porquê e ele saiu ele tá tomando linha velho agora tá aqui calma caralho mano E aí e meu Deus do céu velho Olha aí nossa Toma linha caralho Marcelão que loucura ó e ó não não tá solta caralho e pelo amor de Deus Marcelão e olha só coisa maravilhosa vem cá nossa que isso velho ah não 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 boiô caralho Marcelão por essa eu não esperava ai carala Na cara do gol. Ai, caralho. Caralho, Marcelão. Quase me caguei agora. Puta que o pariu. Corta esse áudio. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Maior que o outro, Marcelão. Nossa senhora. Eu achei que... Agora eu entendi. Não é que tava solta a carretilha. É que ele pegou e saiu correndo. Eu falei, mas que estranho. Meu Deus do céu. Galera, sabe quando você não espera? Primeiro as mesmas no ponto e tal. Vamos jogar. Caraca, velho. Caralho, Marcelão. Essa eu passei... Caralho. Passei barato. Galera, vamos tirar aqui já. Vamos fazer uma foto com esse bichão aqui. Olha aqui, ó. E a parte de trás ele arrancou, ó. E o deligio da Yara, galera, ó. Pode trazer os 17 gramas aí. Que é pra pouco no bichão aí, ó. Vamos lá, Marcelão. Vamos fazer uma foto. Soltar ele. E aí, a gente vai atrás de mais. Valeu. Moçada. Tem coisa que surpreende demais a gente. O Marcelo trouxe pro ponto aqui e falou, ó. Tem um no cabelinho ali, você joga. Tem uma cabeça de ilha. Só que, claro, a gente vem batendo gig, batendo gig. Não imagina que no primeiro arremesso vai pegar. E não deu outro. No primeiro arremesso, esse peixão aqui, ó. Deu as caras, galera. E o bicho, o bicho, filho da mãe, veio correndo a favor. E eu achei que tinha perdido ele. Na verdade, não. Ele tava vindo a favor e aí a briga foi bonita. Vocês viram aí? Caraca, que peixe. Que dia. Que semana aqui no Mutuca. Vamos soltar ele, galera. Aqui, ó. Bem na beirinha. Fazer uma última... Último registro dele aqui. E vamos mandar ele pra vida. Vai lá, garotão. Você... É o motivo... De toda a peça esportiva. Tá ficando cada vez mais forte. Vai lá, garoto. Sai na cara da câmera aí. Aqui. Vai. O que quiser. É, Marcelão. Tu é o cara. Pode deixar. Valeu, Marcelo. Obrigado. Ó o pau. Caralho. Vem, vem pra fora. Vem pra fora, meu querido. Vem. Caralho, Marcelo. Olha e vem, hein. Que pancada, Marcelo. Caralho, Marcelo. Ele já vim, Marcelo. Te falei? Ah, meu garoto. Eu não te avisei, parceiro. Ele vinha. Não é... Não importa o tamanho do peixe nessa hora. A pancada na hélice é pra quem acredita na hélice. Caralho. Porra, irmão. Caralho. Que pancada. Obrigado, meu Deus. Você que não usa a hélice de preguiçoso. O dia que tu tomar uma pancada na hélice, tu vai entender o porquê que a gente arrasta tanta hélice. É cansativo, é suado, a mão vira em bolha. Mas, meu irmão do céu. Quando tu ouve um peixe lá dentro, aí tu vem trazendo ele, vem trazendo ele, vem trazendo ele. Uma hora ele se irrita, irmão. Caralho, que paca bravo, velho. Prancha, queridão. Vem pra cá. Ei, joga água lá em casa, papai. Porra, que peixão, velho. Rancho mutuca, galera. O pessoal aqui é fera. É o menor peixe de hoje, né, Marcelo? É. Mas, vou dizer, foi o peixe mais bonito do dia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A violência desse peixe, quando ele tá a paca assim, ó. Ele arrebenta a hélice, não tá nem aí. Maravilha. Aí, ó. Navega nele aí. Peixe pequeno, peixe de cinquenta e vinte e quarenta, é, cinquenta, cinquenta e cinco centímetros. Mas o peixe não quer saber, meu filho. Ele arrebenta mesmo. Segura aí, hein, Marcelão. Já vamos soltar ele. Vem cá, garotinho. Ai, que coisa mais linda. Você é o cara. Olha aí, ó. É mais que ele faz. Vai, filhote. Valeu, Marcelão. Boa, garoto. Ah, normal, né? Isso aqui é... Isso aqui é sagrado já. Faz parte do show. Agora tá gravando. Agora tá gravando. Tá gravando. Nada, Marcelo. Esse é seu, meu amigo. É, Marcelo. Tá, pode ser. Caramba, já deu pra ativar aí. Branchou, queridão? Caralho. Tipo, tá entrado na rede. Esse é seu safado. Marcelão. Garoto. Parabéns, é mesmo peixe. Botou na cara, hein. Posso te ligar? Não, pode deixar. Olha aí, galera. Quadrado, hein. Parecia até bem maior pela força que ele fez. É o meu padrão daqui, né. Não tô acertando mais que meia quatro, meia zero. Mais lindo peixe. Se ele entra na hélice, vocês iam ver o que é pancada. Nossa senhora. Vamos oxigenar ele aqui, Marcelão. E aí a gente tira uma foto e solta ele. Beleza? Bom, galera. Mais um dia de pescaria aqui no Mutuca. Hoje tô sozinho aqui com o guia Marcelo. Vou te falar que a gente batalhou bastante. Deve ser umas dez horas agora. São desde as seis na água. Muito peixe errando isca hoje, incrível. Mas o Marcelo botou naquela pontinha e falou aqui, tu vai tirar teu peixe. O peixe rebojou na hélice, não entrou. Larguei o gig atrás. Isso é uma dica que eu dou sempre pra vocês, né. Se o peixe rebojar, tenta mais um arremesso e depois joga o gig. Não deu outro. Olha aí, ó. Entrou. Essa. placa de pacassu aqui, ó. Olha aí, ó. Navega nele aí, Marcelão. Marcelo é equice negrafista aqui do Mutuca, rapaz. Outro nível. Vamos soltar ele aqui, ó. Marcelo, chega bem na beira da água ali pra gente ver esse peixe sair. Olha só. Cota zero aqui, galera. Cota zero. A gente consegue ter exemplar nesses cilindros como esse aqui. Vamos dar o cheirinho no pai aqui, ó. Ah, que cheiro gostoso, rapaz. Pode pôr. Pode pôr. Paraná. Garota. Marcelo. Boa. Show! Teve o sucesso de pegar bons peixes aqui Então convido a vocês que queiram conhecer o Rancho Mutuco Vocês estão vendo imagens aí agora É só entrar em contato com o Fernando, ou com o Thiago Pelas redes sociais, Whatsapp Vou deixar tudo aqui embaixo Fala com eles, ajeita a data É só vim pra cá, vocês vão curtir esse lugar Muito bacana, beleza? Sejam todos bem vindos ao Rancho Mutuco Beleza, muito obrigado Espero que na próxima temporada Eu venha novamente arrancar mais uns bitelos aí Marcelão, vai ter que estar comigo aí Beleza? Obrigado Valeu meu querido, abraço